Olá, olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de conhecimentos pedagógicos. Eu gostaria inicialmente de me apresentar, eu me chamo Patrick Meneghetti e vou durante um bom período conversar com vocês sobre educação. Então eu gostaria de passar para vocês os meus contatos, porque a educação, como vocês sabem, é um campo extremamente amplo. Então com certeza dúvidas vão surgir, enfim, para que nós possamos conversar e trocar ideias. Então o meu e-mail é patrick.com.br e vejam que o dialogue é com GH, igual o meu sobrenome, Meneghetti. Dialogue escrito com GH, pessoal, vem do italiano dialogar. O meu Instagram, opatrickmeneghetti, Facebook, opatrickmeneghetti. No Instagram e no Facebook eu costumo postar dicas, enfim, para ajudar vocês nessa caminhada tão bacana que é até a posse num cargo público na área da educação. A minha formação, de forma simplificada, eu sou licenciado em letras português. Então, como falei, nós vamos aqui dialogar, enfim, e vou trazer dicas para vocês também envolvendo a linguagem, especialmente envolvendo a linguagem, porque as provas, pessoal, são a base de interpretação, a base de leitura. E no campo da educação, como eu falei, em razão de ser extremamente amplo, nós precisamos nos valer da linguagem. Mas, mais tarde, vamos conversar melhor sobre isso. Eu sou especialista em gestão escolar e em supervisão escolar. Além disso, tive o prazer de trabalhar no Ministério da Educação. Enfim, então, muito do que eu vou falar para vocês é com base na minha experiência. Já fui professor da rede pública municipal e sou filho de professora, né? Minha mãe trabalhou durante 32 anos, com anos iniciais, alfabetizando. Então, a minha trajetória está vinculada à educação. Por isso que eu espero que as nossas aulas sejam aulas tranquilas, aulas em que nós possamos trocar ideias. Porque ensinar professor é muito difícil, né, gente? Aqui nós vamos conversar. E eu costumo me intitular comunicador. Na verdade, eu sempre quis carregar esse título e fiz mestrado na área do Direito, enfim, trabalhei com o Direito Humano à Comunicação. O que significa comunicar? Significa compartilhar. Significa comungar. E quando nós estamos dando aula, preparando para concursos públicos, penso que essa palavra está perfeitamente adequada. Porque eu sonho o mesmo sonho que vocês. Na verdade, hoje eu sou servidor público federal. Então, eu sei o que é passar por essa trajetória de estudos, em que muitas vezes nós estamos sozinhos. E sei do papel que o professor tem nesse caminho, nesse percurso. Então, ao usar o título comunicador, eu quero deixar claro para vocês que eu estou junto nesta empreitada até a posse, como eu falei. Então, vamos compartilhar, vamos comungar de ideias comuns, que é, num final lá, a posse, como eu disse. Mas, no decorrer do nosso curso, é falar sobre educação, que é uma área tão bonita. Na verdade, né, gente, existe aquela máxima do Paulo Freire que diz, né, que professor, na verdade, não é aquele que ensina, mas é aquele que aprende. Nessa minha trajetória como professor de conhecimentos pedagógicos, eu posso dizer para vocês que eu muito mais aprendi do que eu ensinei. Então, iniciando essa nossa empreitada, é essa mensagem inicial que eu quero deixar para vocês. Nós estamos juntos, trocando ideias, porque no campo da educação, que é um campo extremamente amplo, não existem respostas fechadas. Então, o meu objetivo maior aqui é ensiná-los a fazer questão, a fazer prova, a pensar a educação num contexto de banca, num contexto de concurso público. Então, a primeira dica que eu preciso dar para vocês, antes de entrar na nossa matéria de hoje, propriamente dita, é a seguinte. Deixemos de lado todas as nossas ideologias. Deixemos de lado todos os nossos posicionamentos político-partidários. Política é inerente ao ser humano. Então, não podemos dizer que não queremos saber de política. O ser humano é um ser político, já disse Aristóteles. Mas eu quero dizer que nós temos que entender que as provas são feitas, muitas vezes, por pessoas vinculadas a governos, a partidos políticos de momento. Então, ao se pensar numa prova de educação, da área de educação, nós não podemos deixar que as nossas ideologias, que os nossos pensamentos, muitas vezes, também político-partidários, tomem conta da nossa mente. E na hora de marcar a resposta, nós acabemos por marcar aquilo que nós pensamos. Então, a minha maior dica inicial para vocês é se deixem levar pelas questões, se deixem levar pelo pensamento de cada organizadora. E não cheguem em prova com preconceitos, no sentido de, ah, eu gosto disso, eu acredito nisso, a minha corrente é essa. Eu acabei falando aqui rapidamente sobre Paulo Freire. Vocês sabem que o Paulo Freire é muito vinculado a determinados partidos políticos. Muitos partidos se valem do discurso do Paulo Freire para mostrar os seus planos na área da educação. Então, o que acontece? Gostando ou não de Paulo Freire, muitas vezes, nós vamos nos deparar com questões que trazem esse autor. Então, deixem de lado os posicionamentos político-partidários de vocês e se deixem levar pelas questões. Leiam os exercícios com a mente aberta e procurem levar todos os meus exemplos também nesse caminho. Bom, evidentemente que estive vinculado ao Ministério da Educação no período do governo Haddad, então vou trazer exemplos da época. Mas isso não quer dizer que eu concorde ou não com o partido ao qual o Haddad representa, tá, gente? Bom, a nossa aula de hoje é sobre a Base Nacional Comum Curricular. Gente, deixando claro que nós vamos estudar a Base Nacional Comum Curricular 2017. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês estão acompanhando toda uma discussão sobre o novo ensino médio. Vejam vocês, há uma proposta de uma Base Nacional Comum Curricular que contemple também o ensino médio. Inclusive, aqui nós já vamos falar sobre isso. Porém, ainda se tem discussões a respeito disso, não se tem a implantação na prática. Então, né, é um momento polêmico que a Base Nacional Comum Curricular está passando. Nós vamos discutir sobre educação infantil e ensino fundamental em que já se tem uma consolidação. Ou seja, aqui já não cabe mais discussão, enfim, já se tem implantação, tá bom? Então, ao se falar Base Nacional, vocês já conseguem pensar aqui que nós temos uma ideia que se aplica ao Brasil como um todo. E se é comum, é para todas as unidades da federação, senão não teria por que usar esta palavra. E aí, gente, nós temos uma pegadinha, que é o curricular. Muita gente, ao ler essa palavra, pensa que nós vamos ter aqui um currículo, que é aquela organização de áreas do conhecimento, de disciplinas, enfim. Bom, mais tarde nós vamos falar sobre currículo. Quando nós falamos sobre currículo, existe uma parte comum e uma parte diversificada. São as duas estruturas básicas de um currículo. Então, quando nós pensamos aqui, numa Base Nacional Comum Curricular, nós não temos um currículo, nós temos um norte, nós temos diretrizes gerais para que as instituições, para que as redes de educação, para que os estados da federação, enfim, organizem os seus currículos conforme as suas peculiaridades. Então, vou pedir a vocês que não confundam. A Base Nacional Comum Curricular, embora traga esse curricular, não é um currículo, é uma referência para que as instituições, as redes, enfim, os entes da federação possam organizar os seus currículos, de forma que, como se bem diz em propagandas as quais assistimos, qual é a ideia? É que se o aluno saia, por exemplo, de Santa Maria, que é a minha cidade, e vem aqui para Porto Alegre, ele tenha aquele aproveitamento da parte comum, para que ele não se sinta 100% perdido, digamos assim. Então, há uma boa intenção. Aí, gente, chamo a atenção de vocês, nesses termos que eu estou usando, nós vamos ler e ver nas legislações algumas menções a estados com esse S aqui. Gente, embora escrito com E maiúsculo, estamos falando das unidades da federação. Então, quando lá na LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, aparece, compete aos estados, estamos falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Porém, nos estudos de direito constitucional, nós vamos falar muito no Estado Brasil. Estado Brasil, com E maiúsculo, que é a forma correta de escrever. Bom, gente, aqui, para vocês terem a referência de Estado Brasil, nós vamos pensar em três elementos que compõem esse Estado, que são povo, território e soberania. Aí vocês irão pensar, Rio Grande do Sul tem povo, tem território, mas Rio Grande do Sul não tem soberania. Os entes da federação, os estados, eles têm autonomia, que é diferente de soberania. Então, por que eu estou falando sobre essas questões? Porque, normalmente, a legislação e os documentos de educação, quando se referem a país, o foco maior está na união. A referência é a união, certo? Mas, se valendo do português, ao se referir aos estados da federação, deveria se escrever com E minúsculo. Mas, vocês vão encontrar em todos os documentos aí e nas leis o E maiúsculo. Então, vou pedir para que vocês tomem bastante cuidado. Gente, eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês, que eu entendo aqui ser bem valiosa. Em educação, e aí eu vou escrever o tempo inteiro, porque eu sou professor da moda antiga, daqueles que gostam lá de usar um caderno, vocês devem escrever o máximo que podem. Eu sempre sugiro aos meus alunos que eles se valham de um glossário. O que eu estou querendo dizer aqui? É conveniente que vocês façam o dicionário de vocês. Eu falava agora há pouco sobre Estado-Brasil, com seus três elementos básicos, povo, território e soberania. Falava em estados, unidades da federação. Então, falamos já, o título da nossa aula é Base Nacional Comum Curricular. Então, gente, formem desde a nossa primeira aula o glossário de vocês. Para que as vésperas da prova que irão prestar, vocês só façam a revisão por meio dessas palavras. Nós vamos falar sobre educação inclusiva, por exemplo. O que quer dizer inclusiva? Nós vamos falar sobre eficiência, nós vamos falar sobre eficácia. Termos que são muito parecidos, mas que querem dizer coisas totalmente diferentes. Então, outra dica extremamente importante. Formem o glossário de vocês. Esse dicionário de cada um, para que vocês possam, ao final, fazer uma revisão. Porque, gente, as provas da educação nos pegam nas palavras. Muitas vezes nós lemos e não prestamos atenção num ou no outro termo, ou muitas vezes não sabemos o que aquele termo quer dizer, certo? Então, dica importante para vocês aí. Bom, fizemos essa breve consideração inicial aqui sobre o nosso tema, Base Nacional Comum Curricular. Gente, outro problema que nós, da área da educação, enfrentamos. O google.com.br. Ao ir para o Google buscando materiais, nós ficamos em colapso, porque existe um universo de materiais. Então, assim, nós somos ansiosos por natureza. Aí nós vamos para o Google buscar materiais. E aí nós vemos lá um universo de PDFs, enfim, de PowerPoints. E aí nós imprimimos aquilo tudo. E quando nós vemos, estamos cheios de material e não sabemos por onde começar. Então, eu quero passar para vocês outra dica bem importante. Procurem se valer dos documentos oficiais. Até para uma questão de recurso posterior. Então, aquilo que está dito no órgão oficial, no documento oficial do governo, não cabe discussão. Então, para montar essa nossa aula, para organizar essa nossa aula, a minha referência, por óbvio, é o Ministério da Educação. Então, sobre a Base Nacional Comum Curricular, nós temos um site específico disso, que é lá, basenacionalcomum.mec.gov.br. Gente, gov é do governo. E esse site é muito bacana, porque ele permite interação. Como eu disse, nós somos ansiosos. E às vezes, ler um documento, como a Base Nacional Comum Curricular, tem mais de 500 páginas, praticamente 500 páginas, nós vamos ficar entediados, não vamos conseguir ler mais que duas, três páginas. Então, aqui, vocês podem interagir, vocês podem selecionar aquilo que mais interessa para vocês. tem a parte só da educação infantil, tem a parte só do ensino fundamental, tem a previsão da parte do ensino médio. Então, se vocês querem buscar um lugar para estudar esse tema, basenacionalcomum.mec.gov.br. Bom, então, ali vocês têm os títulos. Enfim, como disse, a nossa aula foi extraída, basicamente, daqui. Detalhe, muitos vídeos também vocês vão encontrar nesse site. Então, a minha dica é se focar num material confiável e não se enlouquecer com aquela quantidade absurda de PDFs, enfim, PowerPoints, na área da educação que nós temos, como disse, lá no Google. Bom, gente, para se montar uma base nacional, comum, curricular, eu imagino que vocês devam convir comigo, que não é uma tarefa muito fácil. Como eu sempre falo, o problema do nosso país é o tamanho. E, por ser tão grande, nós temos muitas diferenças. Então, vocês imaginem chegar a um consenso. Se nós, lá na nossa escola, já temos muitas divergências, vocês imaginem no âmbito de países. Então, muitas vezes, nós criticamos os documentos do governo, nós fizemos protestos, enfim, em relação a muitos documentos. Porém, nós temos que entender que o nosso país é muito grande. Então, para se chegar a uma base nacional, comum, curricular, foi um longo percurso. Como eu disse, a nossa base, ela é de 2017. Porém, a discussão começou muito antes. Vejam vocês, eu coloquei aqui uma trilha, né, para mostrar esse caminho. Lá em 2014, se começou a elaborar o documento. Se percorreu um caminho, lá em setembro de 2015, nós tivemos a primeira versão. Vocês vejam, neste período, segundo o governo, foram mais de 12 milhões de contribuições. Imaginem ler isso. E eu, como trabalhei no Ministério da Educação, é muito comum se contratar consultores para fazer essas análises e se chegar àquilo que foi comum, que foi mais mencionado, que foi mais sugerido. E aí, gente, lá em maio de 2016, vejam o percurso, né, bastante longo, nós tivemos a segunda versão, em que mais ou menos 9 mil professores, gestores e especialistas se reuniram, então, para debater com o apoio de conselhos, né, enfim, conselhos superiores. Vejam vocês. E em abril de 2017, então, o Ministério da Educação entrega ao Conselho Nacional de Educação a base nacional comum curricular. O Conselho Nacional de Educação, então, aprova este documento. Então, de 2014 até 2017, foi o percurso que esta base que nós iremos estudar percorreu para chegar aos moldes atuais, então, que nós temos aí, passando por modificações, como falei, em relação ao ensino médio. Gente, eu comecei falando aqui sobre Estado. Uma das coisas que eu aprendi lá no Ministério da Educação é que o Brasil está apenas colocando no papel aquilo que ele acordou com o mundo todo. Vocês já devem ter escutado falar de um termo que também está nos nossos assuntos de educação, que é a globalização. Nós estamos aqui, estamos conectados nacionalmente, pelo menos nacionalmente. E aí, o que acontece? Vocês sabem que se tem um problema numa Bolsa de Valores lá do Japão, a nossa economia aqui no Brasil sofre uma interferência. Nós vamos ao McDonald's e aí vai Coca-Cola, inclusive um lançamento novo, cafeína mais Coca-Cola agora, né, para quem está estudando para concurso, dá uma turbinada. Experimentei, gente. Olha, o efeito de tirar o sono, não senti, mas só de sentir aquele cheiro de café, pode ser que a gente se engane um pouquinho e realmente tenha menos sono. E aí, o que acontece? O Brasil vive no mundo. Então, o Brasil assinou documentos, acordou com outros estados do mundo que iria fazer determinadas coisas na área da educação. Um exemplo, educação inclusiva, educação especial. O Brasil, hoje, tem um programa extremamente avançado, mas lá nos anos 80, o Brasil disse que iria incluir na rede comum pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Então, o nosso país, ele assina documentos internacionais, ele faz parte de documentos internacionais e ele faz parte da ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU vem falar sobre uma educação para o século XXI. Uma educação que esteja adequada ao novo século. O novo século, o século da tecnologia, o século da informação, o século da comunicação, o século da velocidade. Vocês sabem que a nossa educação precisa andar muito para chegar a uma educação do século XXI. Nós temos experiências excelentes. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo são pioneiros em experiências que serviriam de modelo para o mundo. Mas também sabemos que muito precisamos avançar. Então, uma educação para o século XXI é o primeiro pilar para se pensar numa base nacional comum curricular. Porque uma educação, para o século XXI, ela prioriza as diferenças. Mas ela parte de um roteiro organizado, de um roteiro comum. Nós precisamos, sim, nos comunicar. Nós precisamos, sim, falar a mesma língua. Então, se pensar num documento comum, não é se excluir as diferenças. Muito pelo contrário. É pontuar aquilo que é comum e abrir espaço para as diferenças. Então, esse é o primeiro norte. Uma educação para o século XXI. Uma educação que mostre conexão. Que mostre uma padronização aqui no sentido positivo. Indo em frente, nós temos o nosso país aqui. Como eu disse para vocês, imagine um aluno que sai aqui do Rio Grande do Sul e vai estudar lá no Ceará. Por que eu estou falando do Ceará? Porque o Ceará tem exemplos magníficos na área da educação. Fortaleza tem, no Nordeste, excelentes exemplos de educação inclusiva. Então, um aluno sai daqui do Rio Grande do Sul e vai lá para o Nordeste estudar. Gente, antigamente, se tinha muitas diferenças. Então, a português, matemática, é comum. Sim, é comum. Mas os conteúdos que são estudados têm um norte comum. Então, o aluno que se deslocava acabava muito perdido. Então, especialmente pensando no cenário do nosso país. Essa imagem representa bem a proposta da Base Nacional Comum Curricular. Conexão. Nós temos conexões em todo o Brasil. Elos, pontos comuns. Aí, gente, eu falo muito sobre conexão, né? Que é uma palavra que pode nos ajudar muito aqui, certo? Estudar educação é conectar conteúdos. Tudo que eu falo tem conexão com tudo que nós precisamos saber para fazer uma prova de concurso. Então, vejam vocês, se pensar numa educação para o século XXI é se pensar numa conexão entre todas as regiões do nosso país, entre todos os entes da federação. indo em frente aqui, eu preciso que vocês tomem cuidado com os termos. Nós temos termos que são muito parecidos, mas que significam coisas diferentes. Então, é muito comum as pessoas confundirem níveis com etapas e com modalidades. Gente, parece simples. Mas eu sempre falo, quando nós vamos fazer uma prova de concurso, a famosa Lei de Murphy, ela nos acompanha. Na verdade, não é quando nós vamos fazer a prova, é quando nós decidimos que vamos estudar para um concurso público. Parece que tudo dá errado. É tudo dá errado. A gente vira café em cima da apostila, o computador para de funcionar, a internet não funciona, e as videoaulas não rodam. Então, gente, assim, confundir termos é muito comum em prova. Por isso que nós temos que ter muito claro aquele nosso glossário. Lá nós vamos pontuar. O que é nível? Segundo a nossa Lei de Diretrizes e Base da Educação, a Lei 9.394 e 96, níveis são dois. Nós temos aquele grande guarda-chuva chamado de educação básica e nós temos a nossa educação superior ou ensino superior. Nós não vamos nos preocupar aqui com o ensino superior num primeiro momento, enfim, que aborda, lá que engloba graduação e pós-graduação. Vou falar para vocês, por exemplo, que eu fiz especialização. Já falei que fiz mestrado. Então, estamos aqui falando em pós-graduação. O nosso foco é aquilo que se chama educação básica. E aí, gente, nós temos uma mudança de paradigma. Vejam vocês. Antigamente, e antigamente falo da minha época, não que eu seja tão antigo, mas na minha época se dizia que a pessoa precisava concluir o ensino fundamental, o primeiro grau. Se falava em primeiro grau. Esse era o básico. Primeira série, a oitava série. Tanto que em interior, como da onde eu vim, Formigueiro, zona rural, os pais tiravam as crianças, os adolescentes da escola, lá quando chegavam a oitava série. Muitas vezes para ajudar na lavoura. O que acontece, gente? Nós temos uma mudança de paradigma que se inicia lá no ano 2012, 2013, que está englobando este termo educação básica. hoje, o básico para nós começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e chega ao ensino médio. Então, vejam, gente, a prova viva dessa mudança é que hoje o ensino médio tem merenda escolar, o ensino médio tem livro didático gratuito, ao que na minha época, e talvez na época de alguns de vocês, não existia. Nós pagávamos pelos nossos livros. O ensino médio não tinha merenda escolar. Aí, gente, eu aproveito, antes de aprofundar esse conhecimento, dizer para vocês que nós não vamos aqui ficar brigando pelas nomenclaturas. Exemplo, eu falo aluno. Vocês sabem que aluno, numa concepção linguística, significa sem luz, ou seja, o professor é o iluminado, eu aqui tenho muitas luzes, e vocês, em tese, seriam o sem luz. Eu transmitiria numa linha única tudo o que eu sei e vocês, por osmose, enfim, por muito estudo, por óbvio, absorveriam. Gente, não é assim. Quando falamos aluno, eu, quando falo aluno, não tenho esse olhar. Então, o aluno é, muitas vezes, mais iluminado que o professor, certo? Outra discussão, ensino e educação. Ensino seria essa transmissão unilateral. O professor ensina o aluno. O professor iluminado ensina o sem luz. Como brinquei, vai aprender por osmose. Gente, não é essa a ideia, ao menos, quando eu estou falando com vocês aqui. E aí, educação seria um guarda-chuva maior, seria algo discutido, seria algo feito na troca, nessa proposta basilar do Paulo Freire, por meio do diálogo, por meio da comunicação. O professor, ele, na verdade, aprende muito mais do que ensina, como diria o Paulo Freire. Então, vejam, nós temos aqui, em algum momento, se falando em educação básica, outro momento se fala em educação infantil, depois se passa a falar em ensino fundamental, o ensino médio. Aqui nós não vamos entrar nas discussões entre as palavras ensino e educação. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.